Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Europa Aniversários 4 aqui jogando com os Mogaus, vamos lá galera, vamos lá, a gente consegue, Rebels Everywhere Rebels Everywhere, em algum momento eu lido com isso, não agora, agora eu estou ocupado, preciso só posicionar meus exércitos aqui e nós já vamos declarar a guerra, a VGN de novo Precisava muito fazer essa paz aqui, mas eu acho que ainda não vou, o que eu vou fazer é declarar a guerra mesmo E o objetivo vai ser tomar isso aqui, eu vou gastar todos os meus pontos com isso As coisas não parecem bem galera, não parecem, mas vamos lá Deus do céu, eu estou brincando com fogo aqui, sério Tem um limite para mais dois regimentos, mas eu ainda não vou fazer Na verdade eu deveria esperar isso aqui, na verdade eu não vou precisar desses navios É, eu poderia cancelar esses navios, na verdade a gente vai fazer isso, eu não preciso desses navios, devolvo o dinheiro desses navios Ok, 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 ok Perfeito, eu adoraria entregar esses territórios para os meus vassalos Só que, quer saber, eu acho que é possível sim Isso aqui já caiu, eu adiantei um pouquinho aqui o tempo galera, eu deixei isso aqui cair primeiro Deixa eu pegar isso aqui, perfeito Esse aqui é o único lugar que de fato nós teremos que fazer Nós teremos que fazer core Esse lugar aqui simplesmente não tem como eu integrar ele para ninguém Essas caras estão indo para ficar juntos, perfeito Thank you E agora esses caras aqui também eu vou pegar tudo para mim e fazer isso aqui e ganhar um pouco de prestígio Maravilhoso Thank you Agora eu vou passar um monte de lugares aqui para Bengal Bengal eu vou passar Lacor em esse lugar aqui, Breeze Hall, whatever Perfeito Talvez isso aqui, isso aqui Kutak E Gajan Gajan, perfeito Agora Para você eu vou passar J-POR Você está bem em débito aqui Não dá pequeno, mas eu vou colocar J-POR Aqui para você, perfeito Além disso tem esses lugares aqui Então um lugar que só você pegue Não Então tanto faz Grand Province, isso aqui Nellore Isso aqui Tonedain, whatever Tonedain, nadu Perfeito Isso aqui Kanshi Kanshi Puran, perfeito A gente está com um extension bem alto Mas isso aqui tem que ser seu Muranadu Isso aqui vai ser Seu Amendegar Pagar seus débitos Dar essa província aqui Ou na Vou lá aqui Thank you Isso aqui também Show LAPUR Isso aqui Colar RAPUR Acho que isso aqui não aparece Porque Colar RAPUR Certo? Colar RAPUR Mano Amendegar Ah, não é para Não, poderia ser para Amendegar Não tem problema nenhum Colar por Grand Province Sério que não vai aparecer E aí Whatever E agora para madurar Vou entregar Vou entregar Missour E Venada Isso aqui também Bunny Basicamente eu tenho Colar por Como over extension 11% E provavelmente vai continuar assim Na verdade 20% Por algum motivo Ah, para isso aqui também Isso aqui eu teria que fazer Seish Whatever Vamos declarar a nossa guerra E eu tive que tomar Vigênior Salve Vou pegar esses caras aqui embaixo E por enquanto é isso Falando nisso Só garantir que eu tenho Rory Marys ainda Rory Marys Algum você não tem Eu viria ter Imediatamente vamos fazer Esse Rory Marys aqui Você cuida desse cara aqui Depois volta Para cá exatamente Você está subindo Perfeito Vocês dois estão subindo Porque eventualmente Eu terei que lidar Com Shagatai Quando eu declarar guerra Em Jhompur Em 47 Eu vou fazer isso aqui Para fazer isso o mais rápido possível Vou ficar muito de olho Isso aqui não pode estourar Seria bem ruim Afundendo os três Também é loucura Ok O Bingo está lidando Com aquilo Isso é maravilhoso Mas as rebeliões Lá em cima Bingo Fica à vontade É nóis Você também Com o Jhompur Meu Wari Você parta continuar brigando com esses caras, você fica aqui, você vai lá e volta pra cá na verdade o lado bom de ter vassalos é isso, eles cuidam desses pequenos problemas pra gente deixa eu ir lá dando placade aqui obrigado e já foi mais revoltas aqui esses caras se recuperem, o Manpower também tá baixo, o Midi-Ingar provavelmente já se entrega Midi-Ingar eu basicamente quero tudo menos a capital esses negócios são muito caros as províncias suas pera, quantos porcento? 85, eu tenho que pegar pelo menos 85 de World Score pra isso aqui funcionar, tô pegando 94, ver se teria como pegar mais, isso aqui dali 92 apenas, 93, acho que talvez a melhor combinação seja aquela mesmo, 95, 94, vamos com 95 por garantia né, vamos com 95 por garantia, ok, ok vocês colocam ali, depois a gente lida aqueles caras né, eu realmente tô muito afim ok, ok vamos lá de novo, entregar províncias, é o que nós fazemos de melhor, certo? cadê meu querido Madurai, você é o único cara que tá pegando isso aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer é entregar essas províncias aqui pra vocês nós estamos falando é um FRONCO, então aqui nós vamos perguntar por isso aqui, isso aqui o Mari o Extensive desse cara já tá bem alta ok, agora pra Mendegar eu vou entregar Kananor e vou entregar isso aqui Cochin ainda ficou esse lugar aqui Colha por você Mendeprovins Colha por o extension como tá somente com aquele que eu já estava fazendo cor, perfeito deixa eu recuar aqui de novo conflitos internos tá chegando primeiro de junho de 48 ô God e vamos declarar guerra de novo Deus do céu o objetivo vai ser tomar vidro vencedor simples aqui e aqui tomar vidro ming Pera, Ming seria bem ruim Galera, se Ming resolver entrar Numa Numa expansão agressiva contra a minha pessoa Eu estou muito ferrado Vou fazer esse cara aqui Vou começar a usar ele Eu vou estar muito, muito, muito ferrado Vocês não tem noção Esse tratado aqui vai até dezembro de 47 É mais ou menos um ano Deveria eu ficar um ano parado Eu não posso, porque senão os conflitos vão estourar E não creio que eu terei pontos suficientes para lidar com isso Sinceramente não acho que eu vou ter pontos suficientes Eu posso pedir um ministro aqui Me deu três Quanto militar seria interessante 56, 56, não, não posso Ah galera, deixa eu pensar um pouco Galera, basicamente é o seguinte Se Ming resolver entrar na coalizão Eu estou ferrado Eu estou muito ferrado Eu vou mandar uma aliança aqui com a Coreia Tipo, sei lá É minha Minha última esperança Sei lá, não sei Vamos declarar essa fucking guerra aqui de novo Cara, Ming entrar é muito ruim E eu não posso Eu simplesmente não tenho como esperar dois meses Na verdade acho que eu tenho Ok, pronto Isso aqui para os conflitos, certo? Deveria parar os conflitos Não parou Oh God Agora me ferrei Feio Muito feio Whatever É isso galera É isso Eu vou Precisar Pegar meus exércitos E lidar com essas rebeliões Eu sinceramente não quero engolir Ter que lidar comigo Seria bem ruim Sério Não sei o que dá Placade Sem pontos administrativos É impensável Vocês por favor venham Pra cá Acabez Mais três rendimentos Pra pegar esses rebeldes Meu Deus do céu Rebels Everywhere Que isso Cada disciplina 50 pontos Quanta pontos Quanta pontos Obviamente eu não vou ter Unidade religiosa Acima de Ai me dei muito mal Deixa eu reunir esses exércitos Aqui pra lidar com essas rebeliões Aqui Rebeliões infinitas Inclusive Quanto que eu vou poder declarar guerra em você Dezembro De 57 Vou fazer isso Realm Reyes No.8 Pode ser Acho que inclusive Eu vou fazer isso Aqui Tentar aumentar Um pouquinho Minha legitimidade Só pra diminuir Meu Diminuir Meu National On Rest Espera What? Ah Fala sério Isso aqui é um Forge Obviamente Isso aqui é um Forte Eu preciso de tiques Mensais Deus do céu Mais revolta Ali em cima Ming não me considera Mais um rival Boa Ming É isso É disso Nós estamos falando Mas sabe agora Você deixe de Me odiar São farmlands Ok Galera Coisa tá feia Tem que ficar muito de olho Pra ver se isso aqui não vai quebrar inteiro Tá mais avançado Aqui Talvez seja A minha Warrior Separtes 36k De afegão Não sei Não esquece Caso aqui embaixo Depois aqui Tentar aumentar a autonomia No máximo de lugares Que possível Pra não ter que lidar Com essas rebeliões Galera Eu vou encerrar Deixa eu estabilizar Isso aqui Tá Eu acho que eu vou estabilizar Entre um episódio e outro Na verdade não Porque já tá quase na hora De declarar a guerra Mas eu vou aumentar as autonomias Enfim Coisas desse tipo Meu nome é o Arca Aquele abraço Até mais Tchau Tchau